então você tinha uma mediunidade muito aflorada uma mediunidade ostensiva ostensiva como que seria a mediunidade ostensiva você não controla muito porque tem gente que é médium na hora que quer apesar de sentir alguns desconfortos ele fala, bom agora eu vou fechar e acabou a mediunidade ostensiva é quando o camarada está ali e ele é pego de surpresa e não tem muito controle sobre essa mediunidade, eu fui educado depois, quando eu era criança até minha fase de adolescente eu era um médium ostensivo, então eu não tinha controle sobre as minhas faculdades mediúnicas e a mediunidade ostensiva, ela engloba vários fatores mediúnicos, não só necessariamente a incorporação ou a clara evidência ou a clara audiência, mas a clara audiência mas todos, então é um pouco difícil de você administrar porque ela não vai falar, na verdade a gente tem uma ou duas portas abertas quem tem mediunidade ostensiva tem várias então é muito complicado esse controle fadiga muito chegou a te encher o saco não quero mais ver esse negócio chegou a encher muito o saco chegou a encher o saco a ponto de eu ter que ficar isolado em casa a ponto de eu não ter uma vida social encheu bastante o saco quem encheu depois foi eu despertar de vez do terceiro olho, que aí foi um outro episódio eu fiquei dias parado para me recompor para entender, eu tive contato com Ramana Maharshi com a doutrina do Ramana Maharshi, Nisagadatta Maharaj Vivekananda, então essa fase foi quando eu desconstruí tudo sobre mim é quando você realmente transcende o self transcende o ego e você recebe a iluminação então passar por esse processo de iluminação para mim foi o mais complicado porque eu fiquei dias assim para assimilar tudo o que estava acontecendo com o despertar de Kundalini que é quando o Kundalini atinge o seu terceiro olho a força de Kundalini sobe e atinge o terceiro olho desperta ele de uma vez e aí realmente você transcende essas limitações humanas e aí eu falei, bom, agora é tudo ou nada eu estou cansado quem sou eu? pronto e aí fiz uma série de meditações, de investigações e tive aquilo que eles chamam no Oriente de iluminação tanto que no Oriente pessoas com problemas psiquiátricos não são taxadas de doentes no Oriente, por eles serem sábios eles sabem que aquilo pode ser alguma coisa relacionada ao despertar de Kundalini você não é dopado e trancado pelo contrário você é induzido a alguma escola iniciática e lá eles fazem uma série de procedimentos com você para que você possa entender o que é esse fenômeno de Kundalini ao invés de ser tratado aqui no Brasil por exemplo, como um fenômeno psiquiátrico e falar que é o demônio ou ser exorcizado na igreja o que é pior ainda para a sua psique então eu passei por esse despertar de Kundalini senti muito mal porque eu vi a sociedade inteira indo para um lado e eu indo para o outro vocês imaginam o que é você ir ao contrário da maré falei, putz, mas agora eu não vou voltar atrás aguentei até o fim e aí eu atravessei o deserto passei, Crowley chama isso de chegar à cidade das pirâmides você atravessa o deserto legal eu queria que você a gente pode tentar dar uma destrinchada nesses fenômenos todos mediúnicos que você viveu desde pequeno só para a gente entender e conseguir formatar porque tem muita gente que assiste o nosso programa que passa por coisas a gente recebe centenas de relatos todos os dias então tem gente que fala um pouco de tudo para a gente então sempre que vem alguém aqui que tem experiências que pode contar com clareza porque às vezes a pessoa está assistindo em casa e ela passa por uma coisa parecida a pessoa entende, se identifica e facilita para a vida dela então você falou que com sete anos você começava a ver figuras alongadas sim sem rosto formas formas não chegam a ser humanoides porque não tinham rosto mas seriam assim mais ou menos a forma humana só que em forma energética numa forma alocêntrica numa forma de luz e aí eles faziam o que exatamente essas figuras elas andavam pela casa? quando eu era criança eles andavam pela casa eles não tinham muito contato comigo até porque eu não tinha como conversar algo inteligente com eles provavelmente era alguma egrégora que eu já estava destinado a seguir que estavam me visitando fazendo alguma guarda minha não sei se eram guardiões o mundo astral ele tem sua luz e tem suas trevas você tem que tomar muito cuidado na questão da projeção e na questão do contato com a sua mediunidade porque pode te trazer coisas boas mas pode te trazer muitas coisas más a gente não está num mundo de fadinhas onde nós somos totalmente protegidos por forças universais que estão ali vigiando a sua vida e deixando que nada aconteça com você pelo contrário no mundo físico não é assim por que no astral haveria de ser? então essa questão da gente achar que a gente vai fazer projeção astral ou vai expandir a mediunidade o terceiro olho e ver coisas belas maravilhosas como um filme de sessão da tarde isso é um pouco utópico porque na realidade não é assim se o plano astral é uma extensão aliás nós somos uma extensão do plano astral nós somos o mundo mais denso na cabala mas se no mundo físico não é assim no astral também não deixaria de ser então no plano astral também tem suas armadilhas eu acho que quem está despertando a sua mediunidade agora ou querendo abrir o terceiro olho dá uma segurada vê se é isso mesmo o que é porque Einstein dizia quando a mente se expande ela não volta ao seu tamanho original então dificilmente você vai conseguir voltar a se enquadrar numa sociedade no mesmo molde que você se enquadrava quando você não tinha um despertar espiritual então tem que tomar muito cuidado com essa questão da mediunidade não é curso de EAD que vai fazer você despertar a sua mediunidade não é curso EAD que vai fazer você virar pai de santo entende? ou despertar o terceiro olho daqui a pouco tem curso deve ter curso no Hotmart desperte o seu terceiro olho ah não isso deve ter com certeza com certeza então é complicado você sofreu muito Vicky quando era jovem em questão de preconceito aqui no campo físico mesmo ah o cara é esquisito o cara vê coisa vê espírito sofreu bullying na escola como é que foi essa parada aí? então quando você nasce destinado por exemplo eu nasci dia 26 do 7 de 1990 nasci no mês 7 a minha numerologia de nascimento é 7 é tudo 7 então quando você nasce com um Dharma o que é o Dharma? o Dharma é praticamente igual o conceito de Telema para Crowley é a verdadeira vontade quando você nasce para realizar alguma coisa na sua vida você tem que saber que vai ter uma série de instâncias te prendendo para que aquilo não seja realizado faz parte do defeito rebote então o meu mundo interno é uma extensão do externo e o externo é uma extensão do meu mundo interno se eu vim com essa disposição a me tornar um mestre espiritual um sacerdote eu tinha que de certa forma também ter os desafios porque senão eu não consolidaria a sabedoria então hoje vendo a minha posição vendo o cargo hierárquico religioso que eu tenho com algumas pessoas eu vejo que esses bullying eles fizeram parte de um processo de refinamento da minha consciência sem o qual eu não poderia falar que eu atravessei o deserto ou atravessei o abismo então é aquela noção do Nietzsche do super-homem as coisas acontecem para te fortalecer então eu procuro não me prender muito nessa questão de falar você é diferente você é isso você é aquilo porque eu sei que foi por conta desse desafio que eu pude assumir minha verdade assumir o meu posicionamento e ser quem eu sou hoje e ser quem eu sou hoje e ser quem eu sou